Cácará O tempo chega, o tempo tá invernada O sertão não tem mais roça queimada Cácará mesmo assim não passa fome Os gorregos que nascem na baixada Cácará, pega, mata e come Cácará, não vai morrer de fome Cácará, mais coragem do que homem Cácará, pega, mata e come Nuvem passa, passa vento Passa azul e passarinho O espantalho ali parado Tá quietinho, tá quietinho Entra mês, o ano inteiro Faça sol ou faça chuva Faça frio ou calor Tá ventando o paradinho O espantalho ali parado Tá quietinho, tá quietinho O espantalho ali parado Quietinho, tá quietinho Mexe pé, mexe cabeça, mexe braço Entre o braço, dedo, pé e torna, dedo Dobra a barriga, dedo Torce a perna e o pescoço Para desespero já Desmonta a bolsa do osso Só pra poder descansar Mexe pé, mexe cabeça, mexe braço Entre o braço, dedo, pé e torna, dedo Dobra a barriga, dedo Torce a perna e o pescoço Para desespero já Desmonta a bolsa do osso Só pra poder descansar Venham todos, vamos todos, o corpo todo mexer Na rodada do espantalho, a rosação da trabalho Vamos tratar de viver, de mexer, de reconcer Vivendo, mexendo a vida, mexendo pra reviver Venham todos, vamos todos, o corpo todo mexer Na rodada dos espantalhos, a rosação da trabalho Vamos tratar de viver, de mexer, de reconcer Vivendo, mexendo a vida, mexendo pra reviver Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri